Salve galerinha do YouTube, vamos continuar aqui com o nosso site, a gente deixou assim né, o documento de configuração, aqui é o nosso script, vamos fazer um teste, tá aqui o nosso contador, pressionando 2, ele vai enviar créditos, é um minuto, se pressionar de novo vai estar adicionando, adicionando, 2 minutos, 3 e assim por diante né, como se fosse uma ficha aí caindo ali no ficheiro, ok, agora a gente vai alterar aqui o tamanho do nosso contador, vou deixar ele com 18, um pouquinho menor, vou modificar a fonte aqui, vou colocar a tradicional, vou colocar o Arial, aqui embaixo na altura, vou colocá-la com 30, belezinha, tem que salvar, CTRL S e vamos fazer um teste aí, belezinha, tá aqui o nosso contador, nosso timer, jóia, agora a gente vai adicionar um texto pra ele né, pra o pessoal saber aí como fazer, isso aqui é a gosto, não é obrigado né, aqui no GUI CTRL SET DATA, a gente vai concatenar o texto timer, coloca o espaço aqui, coloca o I comercial, e ele junta com a variável, vamos fazer um teste pra ver, belezinha ó, timer, e o valor ali né, 0000, só que quando a gente começa, ele escreve os números primeiro, isso porque a gente tem que pôr o texto aqui também né, no comecinho, logo que inicia o programa, timer, dois espaços, e é isso aí, jóia, jóia, ok, enviando os créditos aí, um minuto, dois minutos, belezinha, bom, agora a gente vai fazer um sistema diferente, vamos criar macros, pra poder posicionar aí o nosso contador, de uma forma mais rápida né, não é obrigado a usar, mas assim é mais simples, verificar se a variável vertical, ela é igual ao texto cima, se caso for eu vou colocar o contador pra cima, bem simples né, evita ficar fazendo o cálculo, então o vertical vai ser igual a 0, ele já era 0 mesmo, só que agora vai ser, se caso eu escrever cima, se eu colocar 0 também vai pra cima né, vamos testar, já é, já é, tá lá o texto, por enquanto não mudou nada, agora vamos criar uma macro pra colocar ele pra baixo, ok, se a pessoa escrever baixo, ele vai descer, pra isso eu vou dizer que o vertical, ele vai ser igual, a altura do nosso desktop né, com essa macro aqui, arroba desktop 8, menos a altura do nosso contador né, que é o tamanhozinho dele, senão ele vai sumir, então primeiro não adianta testar, tem que ir lá no bloco de notas e escrever né, se escrever baixo, ele vai nascer lá embaixo, vou fazer um teste, belezinha, nasceu aqui embaixo, em cima, lá em cima, embaixo, nasce aqui embaixo, agora vamos colocar a macro pro eixo x né, por horizontal, se caso a pessoa escrever o centro, o nosso eixo x vai tá centralizado, vai ficar no meio certinho da tela, belezinha, então o nosso horizontal, ele vai ser igual ao desktop 8, que é o comprimento da nossa janela né, do nosso desktop, não importa qual computador que seja, dividido por 2, ou seja, vai ficar no meio, só que a gente tem que retirar também, a metade da largura do nosso contador né, largura dividido por 2, belezinha, vamos mudar aqui, agora é o horizontal né, escrever centro, deixa eu arrumar aqui, é isso aí, ctrl s pra salvar, e vamos testar, já é a joia, ele apareceu bem no meio do desktop, beleza, tá aí embaixo né, se eu quiser colocar aí em cima, ele já sabe né, só escrever em cima aqui, eu também posso colocar valores numéricos, que ele vai tá subindo e descendo a gosto aí, assim é mais rápido, já é a joia, agora a gente vai utilizar o block input x, nós vamos tá enviando os créditos pro regulador, pro front end, o que a gente quiser aí, eu vou incluir aqui, include block input x, é aspas, porque o arquivo tá dentro da pasta né, quando o arquivo tiver no autoit, é com aqueles dois sinais de mais e menos, quando tiver dentro da pasta, a gente coloca entre aspas, block input x, ponto ao 3, é o mesmo nome que tá aqui ó, na nossa pastinha, e aqui embaixo a gente vai utilizar eles, vai ser o seguinte, quando eu tiver créditos, eu vou liberar todas as teclas do teclado ali né, então aqui, quando enviar um crédito, a gente chama o block input x, que é a função, tem que pôr esse underline aqui primeiro, dentro da chavinha a gente coloca 0, quer dizer que ele tá desativado né, tudo volta a funcionar, e aqui na função de sair também, quando você fechar o programa, você desbloqueia aí o nosso teclado, pra evitar acidentes né, senão você vai ficar com o teclado bloqueado aí, agora quando acabar os créditos, vou colocar um else aqui né, quando eu tenho crédito, eu vou retirar um, quando eu não tenho, eu vou bloquear as teclas, que teclas que eu vou bloquear? Aqui eu escolher, né, depende do sistema que a pessoa faz aí, o jeito que ela tá utilizando, aqui no nosso exemplo a gente vai bloquear tudo, menos essas duas teclas aqui, menos o esc, que é pra poder sair do programa, e o 2, que é pra poder enviar a ficha né, enviar crédito, se o pessoal quiser pôr mais aí, só escolher, então beleza, bloca o input x, 3, vai bloquear todo o teclado, menos o esc, coloca entre aspas, entre chaves, não pode estar diferente né, a barrinha pra colocar mais itens, o i comercial, e a gente coloca a tecla que envia a ficha, que é a mesma coisa que o número 2, belezinha, aqui em cima, vamos testar aqui, não vai dar pra saber né, eu pressiono um monte de teclas, nada funciona, se eu pressionar o número 2, aí volta a funcionar, porque eu coloquei crédito né, agora eu posso mexer no teclado, vamos testar aqui com o Mega Drive, com o Gens, vou utilizar aqui o Golden Axe pra gente fazer um teste, já já é, tá aí o nosso contador, sendo exibido, por enquanto eu não posso fazer nada né, porque eu não tenho crédito, tá jogando sozinho aí, bom, agora eu vou enviar um crédito, agora eu posso começar o jogo, é isso aí, vou jogar um pouquinho, esse joguinho aqui é da hora, vizinho, o tempo tá acabando ali, vamos ver se vai bloquear né, tô jogando pelo teclado aqui, acabou o tempo aí, parou tudo, tá já já, eu coloquei mais crédito, voltou a funcionar, a gente pode colocar um somzinho, se quiser né, bom, agora eu vou testar com o Super Nintendo, belezinha, sem crédito, não posso jogar, tá tudo bloqueado, nosso contador aí sendo exibido, Enviei um crédito agora, dois créditos, vamos testar aqui, é se eu achar os botões né, peraí, Eita, cancelei, já comecei a jogar, já acabou o tempo, beleza, belezinha, É um plan ruim aqui, vou controlar de novo. Respira! O tempo está acabando ali. Lembrando que esse é um contador simples, nem todos os emuladores vão rodar. Aí! Acabou! Ele não controla mais. É isso aí. Se eu enviar créditos, agora eu posso mexer. Essa é uma das formas de fazer, né? Tem outras formas aí. O pessoal pode dar uma pesquisadinha aí, o que se adaptar melhor. Ok? É isso aí. Aqui, para adicionar mais teclas, eu simplesmente coloco entre chaves a tecla que eu quero. No caso aqui, o espaço. Ele vai ficar cinza, né? Dizendo que está escrito certo. Mais uma barrinha. Coloco mais teclas, se eu quiser. A letra A. Coloco a barrinha. E assim por diante. Ok? Espero que o pessoal tenha gostado. E façam em casa aí, que é bem simples. Até a próxima aí, galera. Valeu! Tchau!